Olá, economia verde, sustentabilidade e erradicação da pobreza são os temas da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que é realizada até o próximo domingo em mais de 500 municípios. Em Brasília, a repórter Carolina Monteiro mostra a escola móvel criada pelo SESI e o SENAI para popularizar a nanociência e os visitantes podem fazer vários experimentos. Um mundo invisível aos olhos, mas fundamental para a vida. A nanociência estuda átomos e moléculas e para apresentar esse nanomundo à sociedade, o SENAI e o SESI criaram uma escola móvel montada em um caminhão. Quem explica pra gente esse projeto é o responsável pela iniciativa Alexandre Saito. Então, como funciona esse projeto? Este projeto, o objetivo é levar o ensino de nanociência e nanotecnologia para toda a rede SESI e SENAI dos alunos SESI e SENAI. E dentro dessa escola móvel, nós temos uma área de 70 metros quadrados aproximadamente, onde é possível ser desenvolvidos programas de treinamento e o que nós estamos chamando de nano esclarecimento para esses nossos alunos, para turmas de até 20 pessoas, 20 alunos. E dentro da escola móvel é possível que o aluno tenha todo um conceito do que é a nanociência, a nanotecnologia e também existe toda uma estrutura de equipamentos para que esse pessoal possa desenvolver experiências, para realizar observações nesse tamanho nanométrico. A iniciativa tem um público específico, mas por que trazer aqui para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, onde a gente tem crianças de todas as idades? Sim. Como o objetivo da escola móvel é levar o conhecimento, popularizar o conhecimento do que é nanociência e nanotecnologia, nós estamos com ela aqui aberta à visitação para que toda a comunidade aqui conheça o projeto, se intere um pouco mais do que é a nanociência e nanotecnologia e despertar, na verdade, o interesse dos jovens em estudar essas áreas da engenharia, da nanotecnologia, que é uma área transversal. Então, para ficar mais claro para quem está em casa, como essa nanotecnologia se aplica à vida da gente? Como ela pode até facilitar a nossa vida? Ok. Bom, a partir da nanociência, nós observamos coisas, por exemplo, na natureza e a partir disso desenvolvemos as tecnologias, aplicações, dispositivos e aqui dentro nós temos também alguns exemplos de dispositivos que são criados a partir dessas observações. Então, um exemplo é na área têxtil. É possível hoje você tratar tecidos de forma que ele se torne impermeável, que ele se torne repelente de inseto, o próprio tecido repelir insetos ou ele ser impermeável, coisas desse tipo. Então, a nanotecnologia está ajudando na melhoria dos produtos do nosso dia a dia, dessas coisas com que nós temos contato diário. Muito obrigada pela entrevista e quem quiser saber mais, basta vir aqui na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia ou ainda acessar na internet o endereço www.spde.sao.paulo.senai.br. Carolina Monteiro para a TV NBR. Em Brasília, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é realizada no pavilhão de exposições do Parque da Cidade. E você também pode acompanhar a cobertura completa pelas redes sociais. Acesse youtube.com.br tvnbr, twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.